Queridas companheiras, queridos companheiros do Brasil, eu já disputei eleições com muita gente e já perdi muitas eleições, mas eu nunca deixei de cumprimentar um adversário antes, durante e depois das eleições. Não tem nenhuma história, não tem nenhum sinal de violência em todas as campanhas que eu participei nesse país. E nunca, nunca, em nenhum momento, eu falei de violência em campanha. Entretanto, o Brasil mudou. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PT polariza nas eleições para presidente desde 1994. E você não tem sinal de violência. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto. Mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Esses dias, eu fui fazer um comício em Uberlândia, dentro de uma universidade. Quando eu recebo a notícia que um fascínora, que uma pessoa que não deve ter nenhum caráter, com um drone, ele foi jogar veneno nas pessoas que estavam lá, não levando em conta que tinha homens, mulheres e crianças. Esse cidadão foi preso. No Rio de Janeiro, vocês viram na Sinelândia, houve alguém tentando jogar uma bomba. E o mais grave aconteceu numa festa de aniversário, em que um companheiro com a sua família comemorava o seu aniversário. Uma dessas pessoas, tomada pelo ódio, tomada pela loucura, tomada pelo fanatismo, invadiu o salão do dono da casa e matou esse cidadão. Eu acho que a sociedade brasileira começa a perceber o que está em jogo. Eu não quero ninguém brigando, ninguém aceitando provocação. São três meses que nós vamos nos multiplicar na rua. Nós vamos continuar fazendo nossas passeadas, nossos atos públicos. Mas nós vamos ter que dar uma lição de moral. Nós não precisamos brigar. Nós temos o amor dentro de nós e nós temos a sede de melhorar a vida do povo brasileiro.